E fala galera, vamos mostrar hoje aqui o nosso delivery de açaí, passo a passo como nós trabalhamos aqui, e é isso aí galera, espero que fique no vídeo aí, vamos estar mostrando hoje sábado, ontem foi feriado, geralmente os sábados as vendas não são muito boas, já no domingo, nós a mais cedo é melhor, e é isso aí, vamos estar mostrando passo a passo, fique no vídeo aí que eu vou mostrar tudo, vem? E fala galera, começando a noite aí já com esse primeiro pedido, o cliente optou pela fruta morango, como acréscima, e já vem colocando o leite condensado, que também é incluso entre os 4 recheios, esse é o nosso açaipê, já finalizando o açaí, já vai para colocar na sacola, já para aguardar para sair para a entrega, viu galera? Quanto mais rápido isso, o melhor ainda para o seu delivery, e logo após já vem o segundo pedido, agora, como vocês podem ver aí, eu sempre recheio o próximo do açaí, já para facilitar você montar seu açaí, né? Esse aí o cliente optou pelo acréscimo da Nutella, é, entre os 4 recheios, ainda tem o leite condensado incluso, aí esse cliente optou pelo acréscimo da Nutella, aí já vai finalizando o segundo pedido, e continuando as entregas já, fala galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando como é a rotina do nosso delivery aqui, viu galera? Eu vou mostrar passo a passo aí, como preparar o açaí, colocando a sacumbuca, é, é, colocando o recheio e já embalando aí para ele sair para a entrega, viu galera? Fica no vídeo aí que eu vou estar mostrando passo a passo aí como é a nossa rotina, no nosso delivery de açaí, chama chama! E é isso, viu galera? No meio aqui da correria, tambor da água secou e vamos lá encher, viu galera? E é isso aí, o delivery vai de jeito, tudo pode acontecer, viu galera? E é isso aí, vamos arrochar que ainda estamos no meio das entregas, chama chama! E teve também uma parada técnica para ele pegar a água aqui, infelizmente acabou no meio das entregas, mas é isso aí, o vídeo de empreendedor é desse jeito, tudo pode acontecer aí. E é isso galera, a correria não para já, começando já no outro pedido aqui, a cliente optou pelo creme de ninho trufado com acréscimo de caldo de morango e já finalizando esse pedido também, é, embalando agora, como aqui a variedade de creme é bastante, nós temos uma variedade imensa de cremes, sai bastante e já começando nesse outro pedido, o cliente optou pelo, com açaí pê, com leite em pó, granola, disquete e o acréscimo da Nutella, colocando o leite condensado que também já inclua entre os 4 recheiros e agora vem com a Nutella, esse cliente pede bastante Nutella no pedido dela, já é cliente antigo, ela já sempre pede muita Nutella e aí se eu dei, como vocês podem ver, o creme de oro, esse creme é o que sai bastante, o que sai mais aqui no nosso delivery é esse creme de oro, ele com açaí fica perfeito o gosto, esse cliente optou pelas frutas, morango e kiwi, leite em pó, já finalizando esse pedido agora, o leite condensado que já vem em curso, e é isso aí, viu galera, agora saindo para a entrega, já agora, nós vamos botar os pedidos na verde, um dos pedidos não deu para filmar todo, mas, esses aí já foram as últimas entregas, nós abro aqui o delivery de umas 7, 7 e meia, vamos até a meia noite, esses aí já foram, e essas aí foram as três últimas entregas aí, viu galera, como vocês podem ver aí, é meia noite em ponto, cheguei em casa, nas últimas entregas, e é isso aí, Fala galera, finalizando aqui, são exatamente 12 e 13 minutos, e é isso aí, viu galera, gratidão aí, cada cliente que pediu hoje, e é isso aí, viu galera, hoje não foi um dia tão corrido, porque devido a ontem foi feriado, sexta-feira, hoje sábado, já, eu já dormi, já passei na meia noite, mas ontem, é, muita gente está viajando aqui, foi feriado, e é isso aí, viu galera, é, passando aqui para, espero que vocês gostem do vídeo, é, deixe seu like, compartilha aí, quem não é inscrito no canal, se inscreva, vai ajudar bastante aí, viu galera, hoje foi só um pouco aí da nossa rotina, e vou estar postando mais vídeos aí, e deixe nos comentários, se gostou, se tiver ajudado aí galera, e é isso aí, viu, relinho 2R, se inscreva aí no canal, que eu vou estar ajudando,